Vem morena Esse teu fungado quente Vem no pé do meu pescoço Arrive o corpo da gente Faz o véio ficar moço Coração de repente Bota sangue alvoroso Coração de repente Bota sangue alvoroso Esse teu suor salgado é gostoso, tem sabor Esse seu suor salgado, esse seu cheiro de flor Tem gosto temperado do tempero do amor 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 Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo esse fuleio das fonteis do sol Quero ver tu remexendo esse fuleio das fonteis do sol Quero ver tu remexer as fugaixas das fonteis do sol Esse teu fungado pinte é o pé no meu pescoço Arrepia o corpo da gente, faz pé e fica moço Coração de repente bota sangue em algoroso Coração de repente bota sangue em algoroso Esse teu suor salgado é gostoso, tem sabor Pode ter um cheiro suado com esse cheiro de furor Tem gosto temperado do tempero do amor Tem gosto temperado do tempero do amor Vem, vale!